Carlos Eduardo Vieira de Almeida tem apenas 19 anos. Apesar disso, já tem sete passagens pela polícia, pelos crimes de roubo, furto e receptação. Ele saiu da cadeia há três meses e já foi preso novamente, roubando com esse revólver calibre .38. Dessa vez, Carlos Eduardo estava prestes a roubar essa caminhonete no Jardim Califórnia, aqui em Goiânia, quando foi surpreendido pela vítima, que reagiu ao assalto. O rapaz não quis gravar entrevista, mas nos contou que aproveitou um momento de displicência do bandido para atacar. E eles acabaram entrando em luta corporal. Durante o confronto, foram efetuados três disparos com a arma, mas foi o criminoso que saiu atingido. A vítima ainda contou com a ajuda de um amigo para imobilizar o assaltante. Logo depois, eles chamaram a polícia. Chegamos lá, deparamos com a situação lá, que tinha dois moradores lá, que estavam grudados no indivíduo, no chão lá, né? E que tinha uma arma, assim, afastada mais ou menos uns dois metros dos indivíduos que estavam lá. Aí, quando nós chegamos, que efetuamos a situação lá, a prisão dele lá, aí ficamos sabendo que esse indivíduo tinha tentado levar a caminhonete de um daqueles que estavam em luta corporal com ele. O assaltante ainda foi socorrido e levado para o Hugo, onde não corre risco de morte. Ele vai responder pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo, tentativa de homicídio e roubo. A polícia descobriu ainda que o rapaz é integrante de uma quadrilha responsável por assaltos também em outros bairros. Pelas características que foram repassadas para nós anteriormente, que tinha havido um roubo lá no Fabiana e um lá no Vale do Sonho, que é as mesmas características, um gol prata, de vidro escuro e três indivíduos.